Não, pega esse primeiro Depois eu dou o outro Ah, safado Ele quer o de chocolate Chocolate não pode Chocolate é da mamãe Ah, Miguel Oh, fish Oh, fish Oh Olha a cor do mar, Miguel Hoje a gente vai pegar uma aguinha assim, né, filho? Olha a cor desse mar, gente Olha que diferença Entre o dia de sol e o dia chuvoso Como é aqui em Maceió Vamos já botar a sanguinha do neném Olha como ele fica feliz A.I.I.Y A.I. E.S. A.I. 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 Amém. O que você tanto vê aí, filho? É o mar, são as pessoas lá embaixo. O que você tanto observa? Agora, gente, não tem coisa melhor que você ir dormir. Ai, como que eu falo? Ignora o barulho da cozinha. Escuta o barulho do mar, ó. Nossa, isso aqui é à noite, na hora de dormir. E tem gente que coloca barulho de água pra dormir. Eu simplesmente tenho do meu lado, é uma delícia na hora de dormir. Ó o barulhão. Nossa, isso é ótimo pra dormir. De dia... Bom, à noite então nem se fala. Relaxa a pessoa, só pra escutar o barulho. Abre a janela pra vocês escutarem melhor o barulho. Gente, isso aqui é à noite, é tudo. Não acredito nisso. O sinal tem que ser contínuo. Se tiver qualquer interrupção... Cadê啊? Tá tudo bem? Não está precisando usar o pouquinho daltry da escuta, se for Chicago... Vocês precisam achar de uma coisa maior na porta? Um... Deix Lost da sauna a noite. Não é, não é! A banda... Amém. Amém.